Nosso sonho é o Brasil. O Freire vai lançar em 1933 um livro monumental que se chama Casa Grande e Senzala. Esse livro foi lançado originalmente em 1933 e ofereceu toda uma nova interpretação das possibilidades do Brasil. Toda uma nova interpretação sobre o que era o Brasil e o que o Brasil poderia vir a ser. E vocês vão ver uma série de abobrinhas, uma série de besteiras sobre o Freire e sobre Casa Grande e Senzala. Vocês vão ver coisas do arco da velha, de pessoas que dizem que analisaram a obra de Freire e que a superaram, mas na verdade nem a leram. Pois se a tivessem lido não fariam certas críticas a ela, não lidariam com certos jargões, certos lugares comuns que foram construídos sobre o pensamento de Gilberto Freire e que não tem a mínima razão de si. A oposição à interpretação do Freire tem várias causas. Ela nasce lá nos anos 60 e 70, primeiro por causa de um conflito geracional, né? A gente pode explicar muitas pendengas na academia por causa de conflitos de gerações intelectuais. A sociologia da USP estava se afirmando ali nos anos 60 e 70 e ela resolveu se afirmar batendo na interpretação que era a dominante dentro das ciências humanas brasileiras, que era a interpretação de Freire. E essa contraposição partia muito mais da sociologia do conflito, né? Que tinha uma leitura da sociedade brasileira menos apegada ao culturalismo do Freire, à ideia de uma cultura mais unificadora, mais aglutinadora, de elementos mais comuns por trás desses conflitos das categorias sociais, raciais, étnicas, etc. Então a sociologia do conflito já era um paradigma de pensamento, vamos dizer assim, que não se coadunava muito bem com a interpretação do Freire. Em terceiro lugar, existe um preconceito também, porque o Freire era uma pessoa de posicionamentos políticos mais conservadores, né? E aí isso gera, vamos dizer assim, um estranhamento entre progressistas, principalmente. Mas com o tempo, aquilo que era uma crítica intelectual à obra e ao pensamento do Freire se torna pura caricatura. As pessoas deixaram de ler o Gilberto Freire e passaram a tratar o Gilberto Freire a partir de rótulos. E dos anos 80, dos anos 90 para cá, existe toda uma geração de pesquisadores, de intelectuais, que simplesmente passam ao largo da obra do Freire achando que a superaram, quando na verdade nem sequer a compreenderam. O Freire pode ser criticado, qualquer obra intelectual pode passar por uma crítica, uma revisão, pode passar por uma análise dos seus pressupostos. O problema é que você tem que primeiro entender aquela obra, entender a história daquela obra, entender o que o autor está falando, para aí sim você tentar, vamos dizer assim, retificá-lo ou você se opor às teses dele. E não é isso que acontece geralmente. Hoje as abordagens de Ed Freire são marcadas antes por militância política e por heilística barata do que teses sólidas que demonstrem erros desse grande pernambucano. E é muito sintomático que a Nova República tenha visto essa militância antifreiriana, porque se existe uma essência da obra do Freire, se existe um elemento fundante da obra do Freire, era justamente a superação do viralatismo com que os intelectuais da República Velha tratavam o povo brasileiro. Essa obsessão por se comparar com os Estados Unidos, que existia já na República Velha, acabava gerando um diagnóstico muito severo contra as possibilidades da civilização brasileira. E o Freire reverte isso, ele vai mostrar que a civilização brasileira, que a formação social brasileira tinha alguns elementos, algumas características, que a tornavam não apenas singular, não apenas uma experiência histórica distinta e irredutível à experiência histórica norte-americana, mas como uma experiência histórica que tinha vantagens em certa medida, podia proporcionar parâmetros mais vantajosos para uma sociedade mais harmônica, mais equilibrada, mais democrática. E nos anos 80 para cá, a postura vira-lata, ela retornou, né? A questão nacional, ela foi deixada de lado. O Brasil voltou a ser comparado com os Estados Unidos, mas não para afirmar uma identidade própria, e sim para imitar de maneira caricata os elementos da experiência histórica americana. Hoje, muitos intelectuais, muitos acadêmicos, muitos movimentos políticos acham que a solução para o Brasil é imitar os Estados Unidos. Inclusive, na questão das relações étnicas, das relações raciais, as pessoas realmente passaram a acreditar que a sociedade norte-americana oferece respostas para o Brasil. Porque o Freire representa um tempo que os intelectuais brasileiros diziam que não, que a sociedade norte-americana não era a resposta, a sociedade norte-americana era moldada em uma formação segregacionista, em uma formação etnicizante, uma formação que jamais superaria, de fato, os seus problemas raciais. E essa é uma questão interessante de ser pensada, se realmente o modelo americano de relações étnicas pode ser realmente um exemplo, pode ser feito de exemplo para outros povos do mundo. Será que os Estados Unidos deram passos na resolução desses conflitos? Ou eles estão, na verdade, dando voltas em torno do mesmo nó que eles não conseguem desatar e que nós, brasileiros, conseguimos desatar em algum nível? O Freire não nega os problemas da escravidão brasileira, os problemas das relações raciais brasileiras. Ele diz, na verdade, que no Brasil se descobriu, sim, uma forma de construir uma sociedade inclusiva sem cair em conflitos étnicos, uma sociedade que era capaz de harmonizar contrários em determinado nível. E nunca foi demonstrado um erro do Freire nesse quesito essencial, porque ele não disse que o Brasil era uma democracia racial. O que ele disse é que o Brasil construía uma via mais ampla, mais rápida, mais propícia para a democracia racial. E essa via tinha como ponto central determinada forma de família que foi gestada nos trópicos, uma família que foi gestada por um tipo específico de português, que era um português africanizado e que dava muita, vamos dizer assim, muita ênfase às nossas heranças africanas, além de enfatizar as virtudes da mestiçagem brasileira. Então, Freire se insere em uma tradição de pensamento que coloca o Brasil em primeiro lugar, coloca o Brasil na raiz de suas reflexões e que não vê o Brasil como uma experiência fracassada e que, por isso, precise olhar para fora de si mesmo, para ver fora de si mesmo as soluções para seus problemas internos, como muitos movimentos e teorias da Nova República têm feito teorias que são não apenas anti-brasileiras e anti-nacionais, como são também anti-freirianas. E talvez ser anti-brasileiro e anti-nacional implique que eles sejam também anti-freirianos. Repito, não que o pensamento do Freire não possa ser problematizado, que ele não possa ser, vamos dizer assim, criticado, mas importa muito de onde a sua crítica parta, importa muito quais os problemas que sua crítica enfrenta. E me parece que nenhuma das críticas contemporâneas tem feito jus ao pensamento de Freire, porque sequer consegue se colocar no nível em que Freire estava realizando suas reflexões. Então, Freire, ele é um intelectual incontornável. Casa Grande Senzala é um livro incontornável, como outras obras desse grande pernambucano. Leiam a obra do Freire, estudem a obra do Freire, uma obra profundamente anti-racista em vários sentidos, inclusive nesse sentido de serem conformistas em relação ao colonialismo mental, ao qual muitos intelectuais brasileiros hoje se renderam. é uma obra de profunda agudeza, de profunda perspicácia, inclusive psicológica e antropológica, e é uma obra fundante para o pensamento nacional. Nós não vamos conseguir sair desse buraco que o Brasil está mergulhado sem a gente resgatar teóricos da grandeza de Gilberto Freire. Todas as homenagens a ele. Pão, terra, tradição. Pão, terra, tradição.